Olá, Bernaticos! Tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho, vamos bater um papo sobre alisamento, né? Sobre a cabeleireira passar mal com os produtos da cliente. Vamos, né? Vamos! Gente, selecionei a vocês que tá complicado, tá? É... Primeiro de conversa. Eu, sinceramente, assim, eu não gosto muito de fazer progressiva, selagem, botox com os produtos da cliente, não, tá? Porque tem cada cliente que, pela misericórdia e outra, eu cobro o mesmo preço quando eu tô fazendo uma progressiva com o meu produto. Não é porque você trouxe o seu produto que eu vou cobrar menos. Não existe isso, gente. O trabalho é o mesmo, o gasto de água é o mesmo, o gasto de luz é o mesmo. É o meu procedimento, tá? A única coisa que muda é que é o seu produto, tá? Então, continua-se o mesmo valor. Se você cobra 250 reais, é 250 reais. E pra começo de conversa, em relação aos alisamentos, gente, eu já passei dois sufocos por causa de alisamento de cliente. Uma foi no meu salão, tá? E... O dito cujo do botox foi esse daqui, que tá aparecendo pra vocês. Eu já tinha... Eu tinha comprado ele, mas ainda não tinha testado. Foi quando a cliente trouxe o dela que eu fui usar. Hum... Ai, meu pai. Sabe? Aquela sensação de sufocamento. Eu comecei a espirrar, mas como eu já tinha começado, eu tinha que terminar o cabelo da criatura e ela plena na cadeira, como se nada tivesse acontecido. Eu tive que parar e colocar uma máscara pra eu conseguir terminar o processo. É formol puro. Fui no site, fui no Reclame Aqui. O que tem de reclamação sobre esse botox não é brincadeira, gente. Muita reclamação e as pessoas relatando a mesma coisa, tá? Passou. Tava na cara de minha mãe, porque quando eu vou pra Salvador, lá, eu trabalho também. Trabalho bem mais do que aqui, né? E... Aconteceu-se a mesma coisa. Tem gente que me trouxe uma progressiva, uma selada, não sei nem qual é a marca da criatura, da progressiva dela. Que ela disse que ela usa há anos. E... Quando eu cheguei, eu fiz duas, três... Na quarta mecha, aqui assim, foi... Começou a subir aquele cheiro forte de formol, tá? A minha sorte é que a Agatha não tava em casa, eu tava sozinha em casa, né? Que geralmente eu atendo na casa de minha mãe. Eu tava sozinha em casa e começou a subir aquele cheiro forte de formol. Que chegou o ponto de eu... Colocar o ventilador completamente em cima de mim, pra eu conseguir respirar e terminar o serviço. E o pior não é nem na hora que você está passando o produto. O pior é na hora que você começa a secar o cabelo, tá? Mesmo retirando 100% do produto, ainda fica cheiro. Ainda fica porque o formol você tem que ativar ele, né? E sobe mais ainda o cheiro. Por que que vocês ainda usam produtos com formol? Se tem produtos no mercado, orgânicos, que alisa bastante. Por que vocês usam formol? Eu fico pensando assim, vocês não têm amor à saúde de vocês, tá? Gente, isso prejudica tanto a nossa saúde. Esse cheiro. Eu já vi relato quando eu tomava o curso que uma das meninas perdeu o filho, não sabia que tava grávida, por conta de tá cheirando o formol. Ela passou o dezembro o tempo todo trabalhando como auxiliar em um salão de beleza. Quando passou mal, descobriu que tava grávida. Gente, é complicado, tá? Porque você... A cadeleira passa mal, eu fico sufocada, eu começo a espirrar. Eu fico com aquela sensação de sufocamento mesmo. Começo a espirrar, meu olho começa a lacrimejar e a cliente simplesmente... Plena. Pleníssimo. Na cadeira. Você tá sentindo alguma coisa? Não. Eu uso há anos, já estou acostumada com o cheiro. Beleza, tá. Bom, esse foi o que aconteceu comigo, tá? E... Uma coisa eu quero ressaltar a vocês. Ultimamente eu tô vendo muitas máscaras em relação ao alisamento, não colocando se é uma selagem, se é uma progressiva, ou se é um botox. Geralmente vem escrito realinhamento térmico, ou gloss, máscara, reconstrução. Gente, tenham muito cuidado. Prestem muita atenção em relação a isso. Já falei isso aqui no vídeo do Biotina, tá? O colágio Biotina da Paiola, que é excelente, orgânica, alisa bastante. Tô trabalhando com ela, estou amando, mas ela vem escrito reconstrução. Tá? E não é. Ela é um alisamento. Então, tenham muito cuidado quando vocês forem comprar esse tipo de alisamento nas lojas de cosméticos, ou nos sites. Leiam direitinho, tá? Pra você não achar que tá passando uma hidratação no cabelo e sem um alisamento. Tá? Vamos lá. Eu ganhei dois alisamentos de uma cliente. Por incrível que pareça, ela usa, tá? Mas quando eu fui fazer no cabelo dela, ela fez um botox, então eu usei o meu botox, que eu trabalho. E ela me trouxe esses dois alisamentos aqui, disse que é uma maravilha. Ela usa ele a cada seis meses e o cabelo alisa horrores. Beleza. Tô falando desses dois aqui da Garota VIP. A Garota VIP, eu já usei um alisamento da Garota VIP. E eu sei que esse alisamento que eu usei, eu acho que não se vende mais ou mudou a embalagem. E eu sei que ele tem formol, porque é daquela época, como surgiu a Zap, Madame Liz, né? E aí vai. Então a gente sabe que contém formol. Ela me deu esses dois produtos aqui, tá? Porque ela usa e queria que eu testasse se eu fosse gostar pra trabalhar no salão, porque alisa horrores. Só que a bonita não me disse que isso aqui contém formol. Né, dona Cláudia? Não me disse que esse bonito aqui contém formol, tá? E como eu tava na casa de minha mãe e eu não trabalhei com esses dois alisamentos, eu não quis testar em cabelo de ninguém, eu fiz com os meus que já estavam lá, né? E tudo, eu trouxe pra casa e ontem... Ontem não, no sábado, eu resolvi usar esse daqui. Que pelo incrível que pareça, ele vem escrito MÁSCARA VIP. Aí, quando você lê, está escrito realiamento térmico. Antigamente, de uns anos atrás, vinha escrito na embalagem, ah, 0,2% de formol. Né, vocês se lembram disso? Agora não vem mais não, meu amor. Não vem indicando mais se tem, se não tem. Você que lute pra descobrir, se você é da área, da minha área, né? Né, da cabeleleira Leila. Você vai descobrir se o produto tem formol ou não. Mas se você for leigo, esqueça, meu amor. Você só vai saber quando você tascar na cabeça que tem formol. Tá. Cheirei o bonito. Achei que ele tem um cheirinho assim de shampoo anti-resíduo. Então, li, reli, reli novamente, nada que me indica. Perguntei no Instagram deles, ninguém me respondeu. Beleza, vamos testar, né? E, gente, eu só passei na primeira mecha aqui da nuca. Na primeira mecha da nuca, eu passei. Quando eu fui pra pegar a segunda mecha, minha cabeça começou a arder. Não é aquele negócio de pinicar, como eu falo sempre, até com minhas clientes. Tá pinicando um pouquinho, deve ser porque você coçou. Ou até na hora mesmo de eu estar lavando, eu posso ter deixado um pouco mais sensível. Então, vai pinicar um pouquinho e vai parar. Normal. O problema é ficar ardendo e pinicando, tá? Então, logo na primeira mecha, eu já comecei a sentir já aquela ardência. Meu olho já começou a lacrimejar. Já comecei a espirrar aquele sufocamento só na primeira mecha da nuca. Eu não quis nem terminar o processo. Eu simplesmente parei de fazer. Lavei o cabelo, tá? Tirei. Ainda tô com o cheiro ainda do produto no cabelo. E olha o que eu lavei, hidratei. Ainda tô com o cheiro do produto no cabelo. Então, logo na primeira mecha, eu já percebi que isso aqui, gente, é formol puro. Eu não ia conseguir passar no cabelo todo. Porque ardia. Ardia de um jeito que vocês nem imaginam. E, gente, eu só passei em uma mechinha aqui na nuca. Imagine se eu inventasse de passar no cabelo todo o que ia... Eu acho que eu não ia nem com nem com o ventilador em cima de mim. Eu ia conseguir terminar. Muito forte. Já esse aqui, você já consegue sentir um cheiro levemente, tá? Ele ainda tá cheio. Foi esse daqui que eu testei. Então, eu fiz até uma postagem no Instagram falando sobre isso, né? Dos alisamentos que vêm, tudo que a gente não consegue identificar se tem ou não formol. É complicado isso. Ainda mais pra meninas que fazem em casa, né? Aí acaba prejudicando os fios por não saber. E agora, realmente, tem que ficar super atento em relação às máscaras, aos alisamentos vendidos no mercado. Como eu falei, vocês antigamente vinha escrito 0,2% de formol, né? Vinha indicando se é formol ou não. Hoje em dia, meu amor, esqueça isso, tá? Esqueça porque não vem indicando. Eu agora, pra comprar progressivo, pra trabalhar no salão, é por isso que eu só trabalho realmente com uma única marca. Eu agora que vou mudar de marca, porque eu quero experimentar outras progressivas. Mas, ultimamente, eu tenho que pesquisar muito antes de comprar qualquer produto, né? Como eu falei pra vocês, eu não uso nada da Garota VIP, nada da... Aliás, da Garota VIP, eu uso as hidratações, que são maravilhosas, tá? Vou fazer resenha delas pra vocês. Mas, alisamento, Garota Livre, Madame Liz, Zap, eu não uso mais, tá? Eu usava logo no começo, quando eu comecei, porque só tinha eles mesmo pra trabalhar. Não existia progressiva orgânica, né? Viu começar agora. Então, no meu salão, não tem progressiva com formol. A não ser que a cliente traga. Eu até tenho... Eu tenho uns quatro frascos aqui de progressiva com formol, que é da Profile, que eu não uso. Ele fica mais pra enfeite ali, do que pra eu usar no salão. Eu fiz o vídeo dela, né? E ela não é tão forte assim no cheiro. Não me incomoda tanto assim, como esses dois produtos aqui. Porque, gente, imagine você passar só na parte da nuca e já sentir um desconforto enorme. Imagina se eu continuasse a passar no cabelo todo o que iria acontecer. Eu acho que eu ia passar tão mal que eu ia ter que parar na upa nessa brincadeira, tá? Ainda mais depois da Covid, né? Falta de ar, qualquer coisinha. Eu me sufoco. É neste nível, tá? Então, esse é o vídeo que eu queria falar pra vocês, tá? Ia ter resenha de alisamento. Mas, como eu falei a vocês, o produto contém muito formol. Não consegui passar, né? Ao contrário da progressiva, da celeste da Profile, que eu fiz o vídeo todo pra vocês. Mas esse, sem condições, tá? De usar. Ih, minha filha. Eu mandei mensagem pra criatura que me deu isso aqui. Perguntei ela como é que ela consegue. Tá? Porque é ela que aplica em casa. Mas, gosto não se discute. Cada um tem o teu, né? E eu vejo que as pessoas ainda continuam gostando mais de usar a progressiva conformol do que as orgânicas. Que alisam, né? Bastantes aí. E não afeta tanto a si, a nossa saúde. Quero saber de vocês. Vocês já usaram esse produto da Garota VIP? Se vocês já usaram esse produto, deixa aqui nos comentários. Que eu quero saber a opinião de vocês. Eu quero saber o que vocês acharam, né? Ela me disse que realmente alisa bastante. Alisa muito, mas... Pra eu ficar sufocada, eu dispenso esse alisamento. Tá? Então é isso aí. Se gostou, dá like. Se inscreve no canal. Ative sua bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.